Você que não tem tempo para cuidar das plantas ornamentais, ou até mesmo quer uma planta que não precisa cuidar, não precisa molhar, adubar lá de vez em quando, é, neste vídeo tem a solução para o seu problema. Eu vou mostrar três plantas, zero manutenção. Plantas que você não precisa cuidar. Só vai apreciar, curtir a sua beleza escultural. Olha só, é, três plantas bem diferentonas, que vão criar um impacto muito bonito aí na sua casa. Quer conhecer? Vem comigo! O paisagismo está repleto de plantas que tem um aspecto escultural, um aspecto que nem parece uma planta de verdade. Tem uma aqui, mas tão diferentona, que olha, não dá para dizer que é uma planta viva. É, plantas que além de ter, né, esse aspecto escultural como um elemento decorativo, que serve para ornamentar sua casa tanto de dia como à noite, afinal, elas iluminadas durante a noite ficam muito bonitas. Plantas que não precisa molhar, plantas que aguentam sol de torrar, né, e plantas que podem ser adubadas uma vez ao longo do ano. Isso existe! E hoje eu vou apresentar para vocês três espécies. A primeira, eu preciso enfatizar, eu preciso destacar, a flora brasileira. Afinal, é uma planta nossa, brasileira. Mineiros, aí o povo de Minas! E povo simpático, e terra boa para comer, hein? Só tem comida boa, mas também tem planta muito bonita e nativa do estado de vocês. E sabia que tem uma planta aqui que é nativa de Minas Gerais? É, olha só, uma suculenta escultural chamada Euphorbia palito. Estão vendo essa plantinha aqui, ó? Aliás, até tem uma muda aqui, ó, uma muda jovem, da Euphorbia sipolise. Uma suculenta nativa do Brasil. Gente, olha só, a gente fala tanto de suculentas nativas da África, suculentas nativas do México e de várias outras partes do mundo, e às vezes a gente acaba deixando, né, de falar de uma suculenta nativa daqui da nossa terra por não ter elas no mercado. Mas agora eu estou apresentando aqui uma espécie de suculenta brasileira, Euphorbia sipolise, ó. Uma planta escultural, uma planta que pode chegar até um metro e meio de altura e tem esse aspecto muito bonito. Afinal, ela não possui folhas, né? Ela possui um caule como se fosse um cacto, né? Mas ela não é cacto, ela é uma Euphorbia. Uma planta brasileira muito resistente e que vai proporcionar um efeito muito bonito na sua casa. Aliás, por falar em beleza, vocês estão vendo esse visual aqui, ó, dos vasos da Japi? A Japi é uma das maiores fabricantes de vasos aqui no Brasil, exportando para mais de 30 países. E a Japi, além de produzir vasos resistentes, duráveis, com 10 anos de garantia, ela também preza pelo design. Olha só o design, o formato do vaso da linha Match. Um vaso que tem como diferencial, além do formato, né, moderno, ele tem o prato acoplado. Então esse prato acoplado, além de tornar o conjunto mais discreto, não fica aquele prato feio, né, para fora do vaso? O prato acoplado, ele não deixa a água exposta. Então é um vaso seguro, afinal, os mosquitos transmissores de doenças, né, como a dengue, por exemplo, não conseguem colocar os seus ovos na água. Porque, olha só, o prato fica acoplado. A linha Match, ela tem diversas cores e essa é o Aço Cortem. Uma coloração que está muito na moda, né? E com a Euphorbia Palito, ganhou um diferencial muito especial. Está lindo esse conjunto, hein? Você que gosta de uma planta moderna, uma planta diferente, uma planta que chama atenção e zero manutenção, ah, ó, precisa ter um vaso Match da Japi com a Euphorbia Palito, uma suculenta brasileira plantada aí na sua casa. Lindo, né? Eu, particularmente, estou apaixonado por esse conjunto. Nós montamos especialmente aí para o vídeo hoje de plantas zero manutenção. Saindo da Euphorbia Palito, agora chegou a vez, né, de falar de uma outra planta nativa lá de Madagascar, né? É, Madagascar era um país repleto de plantas e animais bem diferentes. E aqui vocês estão vendo o famoso Paquipódium. O Paquipódium, ele é conhecido como Palmeira de Madagascar. Ele não é uma palmeira, mas ele recebe o nome popular de palmeira, né? Palmeira de Madagascar. Tem o Paquipódium Lamerey de folhas verdes. Quando ele floresce as folhas, as flores, elas são muito parecidas com o jasmin manga. Sabe o jasmin manga? Então, é primo do Paquipódium. Olha aí as fotos do Paquipódium com flores. Muito bonito, né? Ó, é produção aqui da Espanhol Plantas. Tem o Paquipódium Lamerey de folhas verdes. E tem o Paquipódium geai, de folhas prateadas. Olha só, todos cultivados aqui nos vasos da Japi. E também uma planta escultural muito bonita, que vai proporcionar um efeito muito bonito aí na sua casa. A vantagem do Paquipódium é que ele tem, ele produz flores, né? A Euphorbia palita é mais o efeito escultural da ramagem dela. E por falar em escultural, tem uma outra presença aqui, uma outra suculenta, né? Aliás, são três suculentas, né? Que é a Aloe aculeata. Uma planta nativa lá da África do Sul, né? Que tem como característica esse formato de folhas com uma forma de rosetas, de folhas carnudas, prateadas. E quando floresce, produz longas inflorescências com flores amareladas. Olha aí as fotos dela com flor, que coisa mais linda. E atrativas de beija-flor. E todas essas plantas, o legal é isso, gente. Eu gostaria que vocês aprendessem que existe planta, tudo é possível no mundo do paisagismo e da jardinagem. E existem plantas, zero manutenção. Plantas que realmente aguentam, né? Não ficar abandonadas, né? Acho que abandonada é uma expressão muito forte. Mas plantas que aguentam ficar em um local, às vezes, que a pessoa não tem muito tempo para se dedicar, né? Olha que bacana. Me conta aí nos comentários se vocês gostaram dessas três plantas. E se vocês já conheciam alguma delas, né? Como a Euphorbia palito, a brasileiríssima suculenta. Lindas, né? Plantas resistentes. Plantas de custo relativamente acessível. Aliás, só para lembrar, o Paquipódio, uma palmeira de Madagascar, vocês podem adquirir até mudas pequenas como essas aqui, ó. Tá? Olha só. Cresce relativamente rápido, tá? São plantas que, em mais ou menos de dois a três anos de cultivo, elas podem chegar a dois metros de altura quando plantadas no jardim. Pode até passar de dois metros, mas em vasos, geralmente ela fica com um metro e meio, um metro e oitenta de altura. A Euphorbia palito, um metro e meio no máximo. E a Aloe aculeata, ela fica entre 60 a 80 centímetros de altura, tá bom? Plantas muito bonitas que vale a pena você cultivar. Ah, Murilo, a minha casa não pega tanto sol. É, elas precisam de sol. Ou toda manhã, ou toda tarde, tá? No mínimo, uma manhã toda ou uma tarde toda. No mínimo, mas se elas ficarem expostas ao sol o dia todo, elas ficam ainda mais bonitas. E por falar em bonita, para finalizar aqui o vídeo, são plantas rústicas, né? Mas se você tiver condição de, uma vez ao longo do ano, uma, fazer uma adubação caprichada com um adubo rico em macro e micronutrientes, como a linha da Forte Jardim, você ajuda, né? A aumentar o seu crescimento, a sua coloração ou a quantidade de flores que a planta pode produzir. Esse grupo aqui de plantas, uma adubação caprichada uma vez ao longo do ano, tá ótima. Se não tiver tempo de molhar, beleza. Mas agora, se você tiver condição de molhar, você precisa lembrar que você vai ter uma planta mais feliz. Mas se você não vai molhar, ou não tem condição de molhar, na sua casa da praia, numa chácara que você vai de 15 em 15 dias, ou um cantinho da sua casa, às vezes de difícil acesso, um terraço, uma cobertura, um telhado verde, é, são plantas que aguentam o tranco e se contentam com a água fornecida no período das chuvas. Mas elas precisam ficar no tempo, tá bom? Não pode ficar em um local coberto, que elas não vão receber nunca na vida delas a água. Tem que ficar no tempo, tá bom? É isso aí, ó. Três plantas, zero manutenção. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários. Não esqueçam de seguir o canal do Espanhol Plantas. Se vocês querem aprimorar os seus conhecimentos na área da jardinagem, venha se tornar um aluno do Murilo Soares, na maior plataforma de ensino de jardinagem do Brasil, que é a Escola de Jardinagem Espanhol e Murilo Soares. É, venha, venha também se tornar um aluno meu, tá bom? Um beijão, um grande abraço e até, ó, o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.